MÚSICA 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 Seja bem-vinda ao Desafio PPP. Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso Desafio PPP, onde eu vou ensinar você a dar os seus primeiros passos na papelaria personalizada e da forma certa, né? Porque dá pra começar na papelaria? Dá, mas porém, na forma certa, nem todo mundo começa. E é isso, é esse o meu desafio aqui. Ensinar você a começar na papelaria personalizada da forma certa. Sem precisar gastar rios de dinheiro em materiais que você nunca vai utilizar. Sem precisar se sabotar achando que você precisa ter uma máquina de corte pra começar na papelaria ou até um computador de ultra-mega power geração. É isso que eu quero mostrar aqui pra você nesse mini curso, que dá pra começar com um pouco na papelaria personalizada, assim como eu comecei lá atrás, em 2017. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar rapidinho. Não vai ter história de meia hora, tá? Vai ser bem abreviado mesmo. Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica. Eu sou mãe do Miguel, de 6 anos, e da Maria, que vai fazer 10 anos, tá? Eu iniciei na papelaria personalizada no ano de 2017, em dezembro especificamente, quando o Miguel tinha aproximadamente de 3 pra 4 meses. E o que me motivou a entrar na papelaria personalizada não foi amor, não foi paixão, não foi porque eu amava a papelaria, até porque eu nunca nem tinha trabalhado com papelaria. Eu gostava de artesanato porque a minha mãe sempre trabalhou ali com vagonite, ponto cruz, macramê, chinelo. Eu já fiz de tudo, já tentei fazer de tudo, mas eu realmente me encontrei na papelaria personalizada. Só que não foi assim, ah, eu amo, eu vou começar. Não, foi totalmente por acaso. Uma conhecida, né, eu tinha acabado de ganhar o Miguel, o Miguel tava ali por volta dos seus 3 pra 4 meses, em 2017. Essa conhecida minha, ela sempre viu que eu fazia as lembrancinhas do aniversário da Maria, já de bebê, eu, minha mãe e minha irmã. A gente sempre fazia as lembrancinhas do meu casamento, nós fizemos o aniversário da minha irmã de 15 anos. E também da Maria Clara, do chá de bebê. Então, ela veio até mim e me perguntou se eu fazia aquelas latinhas to be. Não sei se vocês vão saber qual latinha é, mas aquela latinha de plástico da papelaria que muita gente faz. E eu falei, gente, mas por que ela tá me perguntando isso? Eu nunca, nem fiz, sei lá, fiz o da Maria, mas, né, porque era minha filha. Decidi começar a buscar como é que eu poderia fazer aquela latinha. Por quê? Porque assim como muitas mães, eu queria arrumar um trabalho onde eu pudesse ficar dentro de casa. Junto com a Maria Clara e com o Miguel, porque eu não queria, de forma alguma, voltar pro meu trabalho antigo. Eu já tinha pedido demissão, eu já tinha conversado com os meus patrões, falei pra eles que eu não iria voltar. Porque, na minha cabeça, eu já sabia que eu não iria voltar. Eu ia momentar o Miguel, igual eu momentei a Maria Clara. Então, eu já sabia que eu não iria voltar. Mas, como todo brasileiro, né, apesar da gente escolher ficar em casa com o filho e cuidar, as contas batem na porta, meu marido recebia um salário bom. Só que, pra casa financiada, carro financiado, dois filhos, né, não é uma coisa tão fácil assim uma pessoa só trabalhar. Então, eu tinha que arrumar uma fonte de renda, eu tinha que trabalhar de alguma forma. Então, como eu já tinha me acostumado a trabalhar e a ter o meu dinheiro, eu queria fazer alguma coisa. E, pra mim, fazer alguma coisa, teria que ser dentro de casa. Então, quando essa conhecida minha me pediu pra me fazer essa latinha, eu fui pesquisar, vi que os cortadores eram um pouquinho caros. Até que, comecei a assistir vários canais do YouTube e, enfim, vou pular essa parte. Mas, caí na papelaria. Só que, quando eu comecei na papelaria, eu percebi uma coisa. Por eu assistir várias pessoas, cada pessoa dava o ensinamento dela e tava tudo certo, tava tudo bom. Só que, eu acabei comprando materiais demais, eu acabei comprando coisas que não precisava e que as pessoas falavam que precisava ter. Acabei ficando com um estoque gigantesco de tubete, de latinha, de várias coisas, porque eu não tinha noção do tanto que comprar, do que eu ia trabalhar, do que eu ia fazer. Me confundia toda com o que era encadernação, o que era cartonagem, o que era papelaria. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, consegui entrar na papelaria. Depois de um tempinho aí, consegui me estabilizar na papelaria. Graças a Deus, tive muito sucesso na papelaria personalizada. Depois, fui pros personalizados de luxo também. Tive muito sucesso neles. Dei curso de personalizados de luxo até que entrou a pandemia. Entrou a pandemia e aí os personalizados de luxo deram uma queda. E eu não sei por que, novamente, Deus na minha vida veio. E eu vi um vídeo um dia num canal do YouTube ensinando a fazer eu não lembro o que pelo celular. Não vou me recordar agora o que a pessoa ensinava a fazer pelo celular. Mas eu lembro que estava dezembro. Estava numa época onde vendia muita bolinha de Natal. E foi a primeira coisa que eu vendi na vida, na papelaria, foi muita bolinha de Natal. Então, eu falei, gente, eu preciso arrumar um jeito de ensinar as pessoas a fazerem bolinha de Natal pelo celular. Porque muitas não têm o computador. E aí, começou tudo que eu tenho até aqui sobre celular. Começou nesse dia abençoado que Deus me deu essa luz pra mim gravar a minha primeira aula sobre celular. E de lá não parou mais. Até recebermos essa plaquinha. Essa plaquinha aqui, ó. Do YouTube. Onde a gente bateu mais de 100 mil inscritos no canal. Foram muitas vidas impactadas. Ensinando a trabalhar com a papelaria personalizada pelo celular. Depois também comecei a ensinar pelo computador. E agora, o meu compromisso é de ajudar o maior número de mulheres, de mães possíveis. Porque eu passei a situação que muitas de vocês podem ter passado ou estar passando. Que é de não querer voltar pra trabalhar e deixar o filho na creche. Ou deixar o filho com alguém. Então, depois que eu abri o meu canal do YouTube. Todo vídeo que eu gravava, eu ficava muito feliz quando alguém vinha e comentava que aquele vídeo tinha ajudado. Eu não me esqueço de um dia. Esse dia foi muito forte pra mim. Até hoje tem muita coisa que é forte pra mim. Mas esse dia foi um dia que eu me emociono de falar. Mas é porque foi um dia muito forte, sabe? Porque pra vocês que estão aí do outro lado. Isso daqui pra gente, talvez, pareça um vídeo. Pra gente é um vídeo normal. Eu tô gravando, eu sei que eu vou ajudar pessoas. Mas quando as pessoas vêm e elas falam como que aquela aula ajudou elas. É aí que a gente entende o quanto é importante o que a gente faz. O quanto cada vídeo vai ajudar alguém. Se ajudar uma pessoa, já vai estar ajudando muito. Porque uma pessoa é muita coisa. Então, assim. Eu lembro quando uma pessoa colocou nos comentários do canal do YouTube. Que graças ao molde que eu disponibilizei. Eu acho que foi do dia das mães, se não estiver enganada. Ela conseguiu comprar a fralda do filho dela. E o leite. E aquilo lá me parou de uma forma. Com que eu comecei a gravar vídeos freneticamente. Um vídeo por dia. E todos os dias que eu gravava um vídeo. Eu falava. É pra uma mãezinha que tá do outro lado. Que vai ser ajudada. E é também pra agradecer a Deus. Por tudo que ele me deu. Pra me chegar até aqui. É uma forma de gratidão a Deus. E tenho certeza que, sendo grata a Deus. Eu estou ajudando muitas pessoas. Com vídeo, com aulas, com minicursos. Com os cursos. Com os treinamentos. Então, assim, gente. Essa é uma das histórias que mais me impactaram. Mas tem muitas. Se vocês olharem lá no canal do YouTube. E vocês forem nos comentários. Vocês vão ver várias. Mas, enfim. Só queria contar isso aqui pra vocês. Porque é uma coisa que me impacta muito. Depois de ter mostrado a placa pra vocês. Nada mais justo. Eu explicar pra vocês o que eu mostrei. Então, é por isso. Que estamos, cara. Esse minicurso. Pra mudar a sua vida. Então, eu quero que você saia desse minicurso. Realmente com a sua vida mudada. Porque se você deixar de comprar um pacote de papel errado. Já vai ser uma vitória pra mim. Se você deixar de não se desanimar. Porque não tem dinheiro pra comprar uma máquina de corte. Pra iniciar. Assim como muitas pessoas falam. Assim como eu acreditava. Lá em 2017. Já vai ser uma vitória pra mim. Se você sair daqui. Com uma cabeça mais forte. Entendendo que sim. Dá pra você começar pelo celular. Já vai ser uma vitória pra mim. Porque o que eu quero aqui. É mostrar pra você. O que é possível. Porque o que é impossível. Já tá todo mundo mostrando por aí. Aqui eu quero trabalhar com a verdade. Com o que é possível. Claro que a gente sabe. Que possível é uma questão de imaginação. Uma questão de querer ou não querer. Mas aqui eu só quero mostrar a verdade pra vocês. E mostrar tudo que as outras pessoas não mostram. Porque geralmente as pessoas já vêm floreando, né? Como a papelaria é uma coisa linda, maravilhosa. Qualquer um entra. Qualquer um dá certo. E não. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu quero mostrar toda a verdade da papelaria pra vocês. E principalmente dividir tudo que eu errei. E tudo que eu acertei. Até hoje na papelaria com vocês. Então vamos lá. Depois de contar um pouquinho de uma história que eu falei que seria breve. Já, né? Já se passaram alguns minutos aí. Agora fiquem com a primeira aula. Onde eu vou mostrar pra vocês. O que você vai precisar. Pra dar o seu primeiro passo na papelaria personalizada. Quais os materiais você vai precisar. Quais os tipos de papéis. Você vai precisar de computador? Será? Será? Será que você consegue ir pelo celular? Fica agora com a primeira aula de hoje. Então vamos lá. Que agora eu quero mostrar todos os materiais que você precisa. Pra realmente começar na papelaria personalizada. Mas antes de começar, tá? Aqui eu vou apresentar os programas pra vocês. Os aplicativos que dá pra trabalhar pelo celular. Mas antes da gente começar. Eu quero te pedir uma coisa. Esvazie tudo que você aprendeu até agora. Sobre a papelaria personalizada. Porque um copo que está cheio. Quando a gente coloca mais água nele. Ele transborda. Ou seja, você não vai adquirir conhecimento novo. Se você não abrir a sua mente, tá? O que eu vou mostrar aqui pra vocês. São realmente materiais que vocês vão realmente precisar. Não é aquele monte. Mas Camila, você não mostrou o Lame Cote. Mas você não mostrou o Color Plus. É porque você realmente não precisa deles. Pra começar na papelaria personalizada. Então tudo que eu vou mostrar aqui. Sabe aquele... Digamos que... Sabe a cesta básica? Não tem a cesta básica? Quando você vai no mercado. Não tem o Danone. A manteiga. Não tem a bolacha recheada. Qual que é o que você realmente precisa pra viver? O arroz, o feijão, a carne e uma salada. Uma fruta. Agora o Danone, a bolacha, o chocolate. É o que vem depois. É exatamente assim na papelaria personalizada. Eu vou mostrar pra você aquilo que não tem como. Você começar sem. E depois você vai adquirindo outros materiais. Outras ferramentas. Mas o que você vai realmente precisar para começar. São muito poucos materiais. E eu vou mostrar eles agora pra vocês. A primeira coisa que eu quero passar pra vocês é os programas, tá? E os aplicativos. Pra quem vai trabalhar pelo celular, é isso mesmo. Você não precisa ter um computador pra começar na papelaria personalizada. Ou você pode começar apenas com o seu celular que você está me assistindo nesse momento. Então, se você tem um celular Android, você pode trabalhar tanto pelo aplicativo Canva, quanto pelo aplicativo Pixel Lab. E se você tem um iPhone, um iOS, ou um tablet OS, ou qualquer outra coisa que seja iOS, você pode estar trabalhando pelo Canva. Porque o Canva é para computador, para celular Android e para celular iPhone. E se você tem um computador bom, ai Camila, meu computador é maravilhoso, é ótimo, tem uma memória boa. Ai, você pode trabalhar pelo programa Estúdio da Silhouette. Ou também você pode trabalhar pelo Canva também, se você não tiver um computador tão potente assim. Porque como eu falei pra vocês anteriormente, o Canva dá pra você trabalhar pelo celular Android, celular iPhone e computador. Então, só pra recapitular pra vocês, quem é do Android, dá pra trabalhar no aplicativo Pixel Lab e no aplicativo Canva. Quem tem um celular iPhone, quem tem um iPhone, um iOS, vai trabalhar pelo Canva. Você tem um computador que não é tão rápido, não é tão bom, você pode trabalhar pelo Canva também. Agora, se você tem um computador bom, que tem uma memória boa, que é rápido, eu recomendo fortemente que você trabalhe pelo Estúdio da Silhouette. Primeiro de tudo, é você aprender a dominar esses programas. É você aprender a criar as suas próprias artes. Porque não existe pessoa que trabalha na papelaria e não sabe criar as próprias artes. Isso não é uma papeleira de verdade. Isso daí são pessoas que pegam arquivos prontos e imprimem em velho. E aí, quando tem um pedido de um adesivo, fica louca na cabeça, não sabe nem por onde vai, como é que pesquisa essa imagem, não sabe nem o que faz. E aí, vem falar que trabalha na papelaria. Não, não. Se você quer trabalhar na papelaria, é igual um pedreiro. O pedreiro, pra ele montar uma casa, ele precisa saber fazer a base da casa. Ele precisa saber subir as paredes dessa casa, ele precisa saber fazer o telhado. Então, uma papeleira também, ela precisa saber, sim, criar os seus próprios personalizados. As suas próprias artes. E calma, que na segunda aula, é isso que eu vim ensinar pra vocês. A trabalhar, a criar os seus próprios personalizados. Do absoluto zero. Na segunda aula, você vai aprender tanto pelo celular, quanto pelo computador. Tá? Então, fica tranquilo. Depois de explicar pra vocês tudo sobre os programas e os aplicativos, agora é a hora de mostrar pra vocês quais materiais você vai realmente precisar. A primeira coisa, já pra cair por terra aí, a coisa da impressora, tá? Sobre a impressora. Muitas pessoas falam assim, ah, mas dá pra começar a ser impressora? Dá. Dá pra começar a ser impressora? Dá pra começar imprimindo na Lohouse? Imprimindo na gráfica? Imprimindo com uma amiga? Com certeza dá, né? Até porque você cria os seus personalizados, salva em PDF, vai nesse lugar e imprime. Mas, quando você faz isso, enquanto você não tem a sua própria impressora, eu não vou mentir pra você assim como todo mundo floreia isso. Começa imprimindo na gráfica? Não é fácil. Porque lá você não consegue escolher a configuração da cor, você não consegue escolher o papel, a não ser que você leve. Então, sim, dá pra começar por Lohouse, por gráfica? Dá. Mas o melhor mesmo é você ter a sua própria impressora. E aí, chegamos no ponto de, Camila, como eu vou escolher a minha impressora? Muito bom. A primeira coisa que você tem que descartar, esquece, mesmo que você tenha dinheiro pra comprar uma de cartucho. Por que você não deve comprar uma impressora de cartucho? Eu vou te contar só a minha história que aconteceu comigo. Quando eu comecei lá em 2017, eu não tinha impressora. Então, quando eu comecei com as bolinhas de Natal, imprimi tudo em uma Lohouse. Perfeito. As bolinhas cabiam seis em uma folha. Então, de certa forma, não ficava tão cara e dava pra mim ter lucro nas bolinhas. Só que, por exemplo, se uma gráfica me cobra cinco reais a folha e eu vou cobrar cinco reais na caixa mil, que não tem como eu ter um ganho. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Beleza. Decidi comprar a minha própria impressora. Qual impressora que eu investi? Na que eu tinha dinheiro pra investir, que era trezentos reais. Lembra que eu já tinha lá? Colocar o nome do meu marido no SPC? Então, essa impressora aí também tá no meio desse nome aí. Então, eu fui lá e comprei uma impressora ainda por cima de segunda mão de cartucho. Foi a pior burrada que eu fiz na vida. Porque quando eu fui recarregar esse cartucho, era oitenta reais, que era muito caro pra mim. E eu fui recarregar de uma forma que é, né? Que é seringa. Ah, eu não sei o que. Eu vou pro YouTube e aprendi a colocar na seringa. Entupiu. Perdi a impressora. E vi vários relatos de outras pessoas também que fizeram isso. Então, assim, o que eu recomendo pra você. Compre uma impressora tanque de tinta, tá? Que é aquela onde você mesma recarrega a sua impressora. Vou deixar um vídeo aqui pra vocês, tá? Vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, pra vocês irem assistir detalhadinho explicando sobre impressora tanque de tinta. Mas tanque de tinta é aquela que você mesmo recarrega com o potinho. Pode ser da Epson ou pode ser da Canon. As Epsons tem a L3150, L3250, L4260. E as da Canon tem a G3110, eu acho que G3161, que também são muito boas. Então, não invista na impressora de cartucho porque você vai perder dinheiro. E foi o que aconteceu comigo. Eu investi meus 300 reais, os únicos 300 reais que eu tinha. Investi numa cartucha, ela me deixou na mão. Então, perdi aquela impressora, porque não serviu mais pra nada. E tive que investir em outra impressora de tanque de tinta que estou com ela até hoje. Já tem 5 anos essa impressora. Pra vocês verem como que compensou muito mais eu comprar uma impressora tanque de tinta. Por que que também vale a pena a impressora tanque de tinta? Porque ela é mais econômica. Por exemplo, na minha cartucha eu não conseguia imprimir nem 20 folhas. Nem 15, eu acho, tá? Nessa eu já consigo imprimir numa média de 500 a 1.000 folhas coloridas, dependendo. Os fabricantes falam que a gente consegue 7.000, mas é 7.000 boletos. Só se for, porque for impressa eu coloco no máximo 1.000 folhas. Mas pensa, você conseguir fazer 1.000 impressões coloridas num papel fotográfico e na outra você conseguir fazer 15. Então, só pra vocês terem uma noção, invistam em uma impressora tanque de tinta. Então, falamos sobre os programas, né? Computador. Ah, eu acabei esquecendo de falar sobre o computador. O celular eu nem entrei muito na questão, mas o computador, ele precisa ser um computador rápido, tá? Também vou deixar as especificações aqui embaixo pra vocês lerem lá qual computador que suporta, né? O que o computador precisa ter, quais as funções ele precisa ter pra você conseguir baixar o estúdio da Silhouette. Vai estar na descrição aqui pra vocês, tá bom? Então, celular, né? Qualquer celular, como se você consegue baixar o câmbio, você consegue baixar o Pixelab. Falamos sobre os aplicativos, sobre os programas, sobre as impressoras. Vamos para os materiais. O que eu vou mostrar aqui pra vocês agora é o que realmente você vai precisar para começar na papelaria personalizada. Claro que na papelaria tem inúmeros materiais que vocês não vão ver eu mostrando aqui. Porém, eu separei aqui o que você realmente precisa, sabe? Aqueles que você, assim, não tem jeito. Tenho que ter eles pra começar a trabalhar na papelaria, que é... Vamos começar com o papel fotográfico de 180 gramas, tá? Aqui eu estou mostrando pra vocês o desta Mark of Paper, mas pode ser Masterprint também, que Masterprint é mais fácil de usar. A gramatura, ela precisa ser de 180 gramas pra topo de bolo, pra caixinha, pra topper, pra docinho, banderola. A maioria das caixinhas, 180 gramas, tá? Então, papel fotográfico de 180 gramas pra caixinha, pra topo de bolo, pra banderola, pra quadrinho, pra sacolinha e tudo mais que não seja adesivo, ok? Depois, nós vamos precisar também do adesivo, por quê? Pra gente fazer rótulo de cofrinho, não que não dê pra fazer o rótulo de cofrinho sem ser adesivo, dá? Mas pra gente fazer rótulo de cofrinho, pra gente fazer adesivos, né? Pra gente fazer etiquetas escolares, você vai precisar do fotográfico. No fotográfico, entra uma questão. Quanto menor a gramatura, melhor. Então, o que eu aconselho vocês é comprarem um papel fotográfico de 115 pra baixo. 115, 80 gramas são os melhores adesivos, ok? Por quê? Por exemplo, se você for fazer um adesivo pra copo ou um adesivo pra rótulo de alguma coisa, perfeito, de 135 dá. Agora, se você vai fazer uma balinha personalizada, se você vai colar em um lápis quando for e volta às aulas, vai descolar, se for a gramatura de 135. O ideal é ser ou 90 ou 115 gramas. Então, o que você vai precisar de papel pra começar na papelaria? Esses dois papéis. Papel fotográfico tá de 180 gramas e papel adesivo de 80 ou 115 gramas, ok? Ká, por que você não está indicando o offset? Porque o offset não sai a mesma cor, tá? Que a gente está vendo, seja no celular ou no computador. Então, se você trabalha pelo celular, indico fortemente que você nem tente trabalhar com o offset. Depois que você se encaminhar na papelaria, que você começar a entender melhor, que você começar a entender que o offset não fica a mesma cor que o fotográfico, aí você tenta. Mas eu recomendo que vocês comecem e usem o fotográfico de 180 gramas, tá? Porque independente de você fazer pelo computador ou pelo celular, a impressão vai ficar muito boa se você configurar certinho, escolher o papel, o tamanho, tudo bonitinho. Então, esses dois papéis aqui. Depois disso, nós vamos precisar de cola, tá? Cola branca. Ká, essa cola é a mesma cola de escola? Não, absolutamente não. Cola de escola contém muita água. O que você pode... As colas que você pode utilizar é a cola ateliê, a cola pano. Eu uso muito esta cola branca, tá? Mas você tem que usar uma cola PVA. O que é PVA? Cascores, ateliê, cola pano, esta da rendicola. Essa é a que eu uso, tá? Eu só uso esta daqui. Esta daqui. Não é aquela cola de escola. Então, as mais fáceis para vocês encontrarem cola pano ou até a da Cascores e você coloca em alguma coisa. Mas eu indico fortemente essa da rendicola, que eu adoro. Essa cola é aquelas colas que cola pano, que cola de um tudo, tá? Porque as colas brancas de escola contém muita água. E aquela bastão eu não gosto de usar tanto. Então, eu recomendo para vocês esse tipo de cola. Depois, nós vamos precisar dessas três ferramentas que vão ajudar a gente, assim, para a vida. Que é um estilete, aqueles estiletes de papelaria baratinho, que você compra o refil para você trocar, tá? Do estilete. Calma, mas eu não gosto muito de cortar com estilete. Eu prefiro tesoura. Não tem problema, mas tenha um estilete. Porque vai chegar uma hora, vai chegar uma hora que você vai precisar do estilete. Então, é bom você ter o estilete na sua casa. Mesmo que você tenha um medo igual a mim, que tinha muito medo. E hoje em dia, eu já admiro um pouquinho esse medo. Eu uso bastante para cortes retos. Ele facilita demais fazer livrinho de colorir, sacolinha reta, caixinhas que são retas. Ele vai facilitar a sua vida. Então, tenha um estilete. Mesmo que você tenha um medinho de usar, vai usando devagarzinho e tenha um estilete. Tesoura. Muitas pessoas falaram assim para mim, Ká, qual tesoura você recomenda? Gente, desde que eu comecei, essa tesoura me acompanha. Essa tesoura é uma tesoura de cabeleireiro. Que veio numa máquina, que a minha irmã comprou. E aí, eu peguei essa tesoura dela e essa tesoura me acompanha. Eu adoro essa tesoura. Eu uso ela para corte pequeno, para corte grande. Mas vocês podem também comprar... Deixa eu ver se a outra tesoura está aqui. Eu acho que não. Mas vocês podem comprar qualquer tesoura que você tiver aí. Até aquelas de escola. Dá para você começar. Não é a ideal. Mas vocês podem investir naquelas tesouras da Mundial. Que elas também são muito boas. Eu tenho aqui. Só não sei onde é a minha, tá? Porque eu iria pegar para mostrar para vocês. Mas eu não sei onde ela está aqui agora. Uma tesoura boa. Com corte bom. Pode ser aquela tesoura de costura. Eu comecei com uma de costura. Pode ser essa de cabeleireiro que eu recomendo para vocês. Que eu amo, tá? E uma régua. Por que a régua? Porque a régua você vai usar junto com o estilete. Se puder ser uma régua de metal, mais maravilhoso ainda. Vai te ajudar mais ainda. Ok. Então, para começar, são esses materiais aqui. Esses é aqueles assim. Não tem como você não ter. Não tem como você não ter esses materiais aqui. Você precisa ter esses materiais para começar. Certo? Agora, eu quero mostrar para vocês os materiais que vocês vão comprar depois, né? Ai, comecei na papelaria, consegui comprar esses. Agora, quais os próximos que eu vou precisar? Quais os próximos que eu vou estar utilizando? Aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente usa muito. Mas eu quero deixar isso bem claro. Você vai comprar aquilo que você mais utiliza. Por exemplo, às vezes eu vou te mostrar aqui um furador, mas você não faça nada que precise ser furado. Então, vale a pena você comprar furador? Não. Vou mostrar para vocês também aqui a cola quente. Eu acho, sim, que realmente quando vocês puderem, é bom vocês investirem uma cola quente para a gente colar centro de mesa, para a gente colar os lacinhos nas caixinhas rápido. Então, uma pistola de cola quente e uma cola quente boa também uso. A da rendicola e o grampeador também. Mas aí vem um ponto, né? O grampeador a gente usa bastante ele. Para quê? Para grampear a lapela quando vai fazer topo de bolo, vai entregar. Para grampear o pedido que você quer entregar dentro do saquinho, para você fazer livrinho de colorir. Então, assim, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, depois desses outros materiais, esses daqui são opcionais. Assim como a base de corte. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que agiliza a sua vida, essa base de corte, principalmente quando você vai usar estilete. Se você assiste aqui o canal do YouTube, você viu que eu uso muito essa base, tá? A minha é no tamanho A3, tá? E eu comprei ela junto com aquele estilete de precisão, tá? Comprei a minha na Shopping, tamanho A3, que é 30 por 45. Se eu não estiver enganada, se eu estiver enganada, vocês me desculpem. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é a fita banana. Camila, por que você colocou a fita banana como uma coisa que não é tão importante? Porque muita gente trabalha sem ser 3D. É o meu caso? Não, eu amo 3D, mas muita gente trabalha sem ser 3D. Calma, você vai mostrar as fitas de setinho, os palitos para top, e se aquilo não sabe por quê? Porque vai depender muito do que você vai trabalhar. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia muito topo de bolo. Então, eu tinha que ter sempre topo de bolo. Eu quase não fazia caixinha milk, por exemplo. Então, se eu tivesse feito um estoque de fita, teria ficado tudo guardado. Então, esses materiais que eu mostrei aqui para vocês é o que você realmente precisa para você começar na papelaria personalizada, na minha visão. Não estou dizendo que está absolutamente certo, ou que as outras pessoas estão erradas, mas é ao meu ver aqui para vocês. Fita de setinho, fita número zero, e as outras coisas que vocês veem por aí que as pessoas utilizam, papel no micote, é tudo para depois. Primeiro, a gente primeira dá... Primeiro, nós precisamos dar... Primeiro, nós precisamos dar o primeiro passo, né? Não adianta colocar o carro na frente dos bois e querer já fazer uma coisa ultra mega power sem ter feito pelo menos a simples primeiro. Então, é isso que eu mostrei para vocês nessa aula, que é o que você realmente precisa para você começar na papelaria. E aí, quando você vai fazer uma caixa mil que você precisa da fita, aí você vai comprar a fita. Você vai fazer um topo de bolo? Você vai comprar o palito para o topo. Ah, e agora eu vou fazer livrinhos de colorir e eu preciso comprar o saquinho para mim colocar a lapela e entregar. Aí você vai comprar o seu saquinho e a lapela para entregar. Você não precisa ter estoque gigantesco de coisas que você nem sabe se você ainda vai vender. Principalmente se você não sabe sobre o seu portfólio ainda. Ah, e o que eu vendo, o que eu não vendo, o que eu devo focar, o que eu não devo. Então, na nossa próxima aula, eu vou ensinar para vocês a criarem uma caixa milk do absoluto zero. Vou ensinar para vocês todo o passo a passo, tanto pelo celular quanto pelo computador. E vou ensinar vocês também a montarem essa caixinha passo a passo, como cortar, como colar, como fazer o lacinho, qual tamanho de fita nós vamos utilizar, quantos centímetros de fita vamos utilizar para fazer essa caixinha e tudo mais. E não esquece que se você não está lá dentro do grupo, você precisa entrar. Porque todos os modos vão ser disponibilizados dentro do grupo, tá? Todos os arquivos vão ser disponibilizados lá. Tudo que eu passar de recado aqui vai ser disponibilizado lá. E também quero lembrar vocês mais uma coisa. Quem assistir todo o minicurso até o final e participar do desafio que vai ter na nossa última aula vai estar concorrendo a uma vaga no curso Papeleira High Ticket, que é o meu curso onde eu ensino você a trabalhar com a papelaria personalizada vendendo em alta escala, tá? Em alta produção, vendendo pelo Elo 7, pela Shopee e pelo Instagram. Comenta aqui o que você achou dessa aula, qual foi a parte que você mais gostou, qual material você já tem aí na sua casa e já se prepara para a nossa segunda aula. Porque se a primeira foi boa, vocês não têm noção do que vem aí na nossa segunda aula. Comenta aqui que eu quero... Vou ler todos os comentários que vocês colocarem aqui para saber o que você achou da nossa primeira aula, do nosso desafio PPP.